de inverno é um período onde curiosa agora sobre a suspensão do TikTok no território americano que foi aprovada pelo Congresso. Olha, mas quem diria, hein, Estados Unidos, que arrota a democracia suspendendo uma rede social, né? Aliás, não suspendendo, mas vetando por todas, né? Pode levar, então, a esse banimento do TikTok, essa decisão dos Estados Unidos de aprovar uma lei que pode banir essa rede social do país. O pacote, que também inclui o envio de ajuda financeira para a Ucrânia, Israel e Taiwan, foi aprovado na noite de ontem. No caso do TikTok, o aplicativo poderá ser banido dos Estados Unidos caso a Baixdense, que é dona da rede social, não encontre um comprador de confiança dos norte-americanos. Quando o projeto foi aprovado na Câmara, o TikTok lamentou a decisão e disse que a medida iria atropelar os direitos da liberdade de expressão de 170 milhões de americanos. O presidente Joe Biden já demonstrou apoio à lei. Caso o democrata, de fato, sancione, esse texto, a Baixdense, terá 270 dias para encontrar um comprador das operações do TikTok nos Estados Unidos. Esse prazo poderá ser renovado, então, por mais de 90 dias. O novo dono não pode ter nenhuma relação com a empresa chinesa. A expectativa é, então, que a Baixdense ingresse com uma ação judicial para impedir a aplicação dessa lei. A empresa alega que o projeto é inconstitucional. Tá certo. Olha, o governo...